Ó, uma coisa interessante, o peito do frango, muita gente fala assim, poxa, ele é mais alto, Edu, eu vou fazer, ele vai ficar seco e tal. Tem alguns truques, vamos ensinar algumas coisas que você pode fazer diferente. Aqui nós temos cinco, vamos ensinar dois de um jeito e outros dois de outro e o outro do outro? Pode ser? Bora lá. Aqui a gente tem as fibras do frango, a gente pode dar pequenos talhos aqui, ó, que vai propiciar que a carne não fique tanto tempo na panela ou na frigideira, que o senhor, que a senhora façam aí na sua casa a receita. E aqui vai ajudar a cozinhar. Então esse é o primeiro truque. Vamos fazer isso nos dois, nesses dois, pode ser? Maravilha. E a gente vai fazendo truques diferentes em cada um deles. Nos outros dois, a gente pode fazer como se fosse um corte estilo borboleta, com a borboleta porque é a asa aberta, né? Exato. É isso? Eu lembro que às vezes as pessoas gostam do ponto pra bem passado e quando sai do fogo, tipo o filé mignon ou uma picanha suína, a própria picanha bovina, a gente tira da chapa e borboleta, assim como Edu fez. Vamos deixar, tira essa daqui então, já que a gente vai fazendo o mesmo, vou... E, Rê, a gente faz o seguinte, ó, a gente deixa essa panela bem quente, um truque legal, sempre a panela bem quente, ó, passei o sal, tá? Passei o sal, agora o que a gente pode fazer? Dois cominhos, boa. Ah, já vou pegar aqui. E escolhe um outro tempero pra gente colocar em outros dois. Lemão pepper. Já tô escolhendo. Ó, eu escolhi o lemão pepper. Tô sugerindo. Ah, legal. Você combina com o... Combina. Com frango você combina, mas com creme de milho, você é que vai interferir muito? Não, vai ficar bom. Ó, vai ficar bom, ó. Ah, você pegou aí, né? Ó, aqui eu pus o cominho, tá? Legal. Eu trouxe também pimenta síria, que também tem um pouquinho, né, de cominho, e eu acho que combina. Eu gosto bastante. Aí a gente usa pimenta síria na opinião em todos eles. Ó, nesses dois, usei cominho. Ah, vamos misturar o cominho com o lemão pepper? Eu acho que vai ficar legal. Ô, Renan, não precisa usar o lemão pepper, sim. Vamos usar o lemão pepper. Não, dois com cominho. Então vamos fazer, ó. É, quando a gente escolhe um, eu achei que era pra eu escolher. É isso aí, você tá certo. Tá certo, ó. Ó, já vou até fazer propaganda. Você usou o que é pra eu usar pra fazer a propaganda da Codilar, ó. Nossa empresa que faz muito sucesso no Brasil inteiro. Mais de 140 itens da nossa linha. E obrigado por estar com a gente desde que a gente começou o programa, enfim, estar com a gente aqui todos os dias. Um beijo a todos lá de São José do Rio Preto. Separados com... Cominho. Cominho. Aqui, separado. Os dois cortados paralelos foram o lemon pepper e o borboleta com curry. Ó, então três temperos diferentes. Eu achei que a gente fez uma coisa bacana hoje. Mas tem outra coisa ali no lemon pepper, não teve? Ou a gente não colocou pimenta? É, só o lemon pepper. Só o lemon pepper mesmo? Mas a gente pode, se quiser, colocar a pimenta em todos, não tem problema. E o que é o dobro foi curry. O que é o dobro, não. O que é o borboleta. O que é borboleta. O dobro. É que dá essa sensação, né? Paralelo, lemon pepper. Ó, isso é legal. Borboleta. E daí o pessoal faz em casa com o que que é. Gostei disso daqui. Eu nunca tinha preparado o mesmo prato, com três temperos diferentes de frango, que aqui o tempero vai estar no frango. Vai soltar um pouquinho pro nosso creme de milho, mas desse jeito nunca tinha feito. Eu acho que a gente podia fazer mais vezes. As pessoas perguntam muito de onde usar os temperos. Tem três temperos diferentes aqui. Vamos começar então, ó. A panela bem quente, só sal e cada um dos temperos, ou cominho, ou lemon pepper, ou o curry. E daí a gente já coloca ali. Tá quente, Rê? Tá. Eu tinha desligado porque tava muito quente, mas já tá... Aí tá beleza? Podemos colocar? Pode. Vamos colocar aqui, ó. Então, um. Ó. Esses dois são os quadriculados. Esses dois vocês vão ver. Então esses dois tem... Cominho. Eu vou colocar um aqui e vou colocar o outro. Aqui. Ó, o pessoal do Rio está bombando. A Alice de São Gonçalo pergunta se, de repente, só alho e açafrão ficaria bom, tem que ver? Fica bom também. Fica ótimo. Aqui a gente tá dando alternativas, mas fica ótimo. Agora eu pintei minha mão tá amarela, laranja... Tá de todas as cores. Tá de todas as cores, ó. Nossa, pode super. A coxa de frango, por ter o osso, né, ela não vai conseguir finalizar o cozimento na panela, mesmo com o creme de milho. Então é a dica fazer o que o Edu acabou de explicar. Doura aqui, põe no forno e faz o creme de milho à parte que vai ficar bem legal também. Agora, se ela quiser, uma outra alternativa seria você dar essa passada, dar essa dourada, acrescenta um pouco de... Você pode cozinhar ela até num caldo, por exemplo, pode ser, se quiser usar na panela, pode ser um caldo de frango, enfim, usar e cozinhar desse jeito. E daí, Rê, ó, vamos chamar sua atenção. O primeiro já virou aqui, ó. Tá lindo. Olha como ele fica o quadriculado. Você que vai fazer o frango, muitas vezes, fica cozidinho e não fica douradinho. Olha como esse daqui, com o tempero, já muda completamente ele. E o legal desses cortes é que o tempero entra também na carne, né? Daí você cozinha nesse creme, enfim, nesse caldo, vamos dizer, nesse caldo de frango. E depois, o que você faz? Você vai e coloca o creme e você pode fazer em uma panela só, caso você não queira fazer no forno. Aqui, duas xícaras de leite, então, pra uma e meia xícara de milho, pode ser espiga ou o milho em conserva, enfim. Aí a gente tem três colheres de sopa de amido de milho, que a gente vai pôr aqui. Lembrando que se você usar espiga, você não precisa pôr o amido, que na espiga tem muito mais amido do que o milho. Do que na lata. Ou na latinha ou na caixinha. E olha só que interessante, nós temos três versões de frango numa mesma panela, com temperos diferentes, e eles vão ficar bem diferentes. Vamos colocar um pouquinho mais de leite aqui, porque uma coisa interessante, como ele é mais alto e a gente tá fazendo o peito, a gente pode colocar o líquido que a gente colocar ali, ou seja, o creme de milho, mais alto também, pra gente ter ele bem cozido. É, vai ficar prontinho. Legal. Nós podemos temperar, vamos colocar aqui, ó, sal. Então, lembrando, o frango tem um tempero, aqui você tempera também. Então o sal, a gente tá usando um sal rosa com... É, aqui é só o sal rosa, mas pode ser o sal que você tiver. Vocês querem temperar o creme de milho com mais alguma coisa diferente? Vamos colocar a pimentinha? Pode colocar. Sabe o que a gente pode depois pegar e colocar? O que você quer? Eu ia colocar a cúrcuma. Pega a pimenta calabresa? Ah, pega a cúrcuma, vai ficar legal. Pode pegar, eu espero. Pode pegar. Aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Ah, pimentinha calabresa. Achei que tivesse colocado outra. Pode procurar. Tranquilo. Qualquer coisa na lojinha aqui, você tem uma cor diferente. Quero chamar a sua atenção. Ô, Denis, você tá gostando do frango? Você não tá gostando... Ó, olha que lindo que ficou esse frango. Você que muitas vezes faz o frango, ele fica meio... Vou pegar aqui, ó. Desmaiado. Meio com cor meia pálida. Meio... Meio... Sem graça. Sem graça. Sem graça. Mesmo que seja uma alternativa para quem gosta de fazer no forno. Você dá essa... E olha que interessante, ó. Olha no detalhe aqui da panela, não tem água aqui. Ou seja, o frango, aqui no caso, o peito, não perdeu o líquido. Então, é uma forma de você ter ele mais suculento depois, né, Denis? Bastante. E realmente, Edu, então finalizando aí com o creme, com o caldo ou no forno, fica muito saboroso e bem suculento. Vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Pra gente ter ele mais amarelinho, ó. Você gosta da... Vocês vão gostar do sabor. Isso daqui não vai ficar... Saboroso. Vai ficar saboroso. Vai ficar bem legal, ó. Coloquei aqui, bati. Eu confesso uma coisa pra vocês. Diga. Na TV, qualquer barulho... Um barulho assim, já que tava comentando outro dia. Qualquer barulho incomoda, né, muitas vezes. É estranho, né, que na TV... Esses dois aqui, ó. Opa. E vou pôr esse outro aqui também, ó. Agora, ó, esse fundinho de panela, eu queria mostrar, porque aqui não tem líquido, ou seja, o frango não perdeu a água. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, ah, eu vou fazer o frango, fica seco e tal. E aqui, você consegue ver como ele fica suculento. Tem o brilho dele aqui, né? É incrível. Fica muito diferente. Agora, esse fundinho de panela, muitas vezes você vai e troca a panela. Agora eu vou trocar a panela pro creme de milho. Agora eu vou trocar pra aquilo. Olha o fundinho de panela, o que vai dar de sabor pra essa receita. Então aqui, além da gente usar uma panela só, e o Rê colocou ali pra, na verdade, pra gente peneirar, mas... Ah, vai pelo gosto, né? É, a Rô pediu sem. De opção, eu pedi com pedacinhos. De opção, e é legal que fica com mais fibra. Fica com mais fibra. É bem mais saudável, inclusive, né, Rô? Então, é mais legal. Aqui, ó, uma outra coisa que a gente pode fazer. Vamos colocar aqui, mais ou menos, duas colheres de sopa de manteiga. Então, você tá acompanhando. Frango com creme de milho, esse é o primeiro. Ó. A Elisângela do Rio, eu falei desmaiado, desmaiado ele já tá, né, tadinho? É, aqui, ó, não corre se ele ficar pálido. E ele vai ficar cozido. É, se vocês olharem, quando a gente dá esses cortinhos aqui, ó, é, dentro a carne já começa a mudar de cor ali, só com a passada inicial, ó. Você tá vendo? Então ele vai cozinhar também, mas... Ele tá bem alto, né? De forma mais rápida. Esse daqui que tá aberto, vai cozinhar antes, a gente tira antes. Vai tirar antes, que boa. E qualquer líquido que fica aqui, ó, você aproveita aqui, não perde nada, ó. O Rê, essa é a primeira receita. Eu vou cuidando dela. Vamos deixar, vai cuidando dela, não deixa ela escapar daí, até porque ela... Não, não tem. Não tem necessidade. Não, mas eu sei que tem gente que só consegue comer frango fazendo esse processo, e daí vai muito do seu gosto, sem problema nenhum. Mas não tem, assim, o frango antes vinha com um cheiro muito forte, esse processo era um pouco pra tirar o cheiro forte do frango. A gente até aprendeu com alguns especialistas aqui que frango não se lava, uma alternativa pode ser escaldar, mas perde muito da consistência, assim, fica muito gostoso. E muitas vezes as pessoas falam que o lavar, você tá tirando qualquer coisa, e muitas vezes a gente viu que, na verdade, a gente tá espalhando aquilo que... Se tiver alguma coisa exato. Se tiver alguma coisa, é ruim. Às vezes contamina os alimentos, né? E tomar cuidado, muitas vezes, só, muitas vezes o frango tá com muito líquido, soltou muito líquido. Isso acontece por oscilação de temperatura. A gente acabou de falar da Swift, quando você tem um produto congelado, que ele mantém a temperatura, isso não acontece. Então, você...